Olá, queridos e queridos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer pizza, e eu tô aqui com a Duda. Oi, pessoal. E hoje a gente vai fazer pizza. Duda, que esse cara disse? Ele diz assim, gente, outra pizzaria. Essa está tentando trazer porcaria para o meu território? Você lá sabe o que está fazendo? Sim ou não? Eu acho que como a pizzaria parece mal, eu vou falar que sim. Ela tem propriedade na pizzaria, né, Valentina? Bom, vamos lá, vamos lá. Vamos começar, gente. A gente vai começar já com esse primeiro cliente. Ele falou, quero uma pizza, mas nada de recheios. Mas nada de recheios chiques. Só quero molho e queijo. Ele só quer molho e queijo. Vamos lá. Molho, molho. Passa na pizza. Ele pediu o queijo? Molho e queijo. Ele só quer molho e queijo. E o queijo. Isso. Gente, dá para perceber que a gente adora jogos de pizza, né? A gente já fez a marcha e o urso. Agora a gente vai botar aqui, esperar passar no forno. E galera, eu tenho um Play Doh de pizza. Uhum. E o próximo Play Doh, gente, que eu vou fazer vai ser uma coleção. E, gente, eu estou pensando... A Duda pensou em fazer um vídeo, a gente, na vida real. A gente fica sempre curioso quando a gente... Quando a gente não vê o rosto das pessoas, né? Uhum. A gente fica meio curioso. Que eu sou... Olha isso. Ela falou, quero uma pizza. Gente, aquele outro cara gostou da pizza, então tá ótimo. Ela falou, quero uma pizza. Aí eu vou perguntar aqui, o quê? Porque ela não deu... Ah, ela quer só uma pizza de queijo. Então vamos lá. Eu vou fazer essa, tá bom? Uhum. Então ela só quer uma pizza de queijo. Que é pizza, a massa. Ela quer também molho. E o queijo. Certo, pessoal? Agora a gente vai botar aqui. E, gente, vocês vão decidir qual foi a melhor pizza. Uhum. Apesar que as duas foram iguais, né, pessoal? Uhum. Mas eu acho que as duas pizzas estão lindíssimas, não é? Uhum. Não é, Pauli? Uhum. O cara só pediu ali sem molho, mas a gente botou molho. Ele pediu molho e queijo. Uhum. Molho e queijo. Olha, ela adorou, pessoal, essa pizza. Ele quer uma pizza de queijo. Não esqueça o molho. Já vi, gente, esquecer o molho. Então vamos lá. A Valentina vai fazer a pizza maravilhosa de queijo. Que é a massa. Molho. Ela ia esquecer o molho que ele falou, né, Valen? Agora o queijo. Vou deixar uma pizza perfeita. Tô nem aí pro dinheiro. Gente, a gente vai fazer um vídeo na vida real, fazendo um vídeo de Play Doh. O que você acha, Dudu? É, eu acho bem legal, pessoal. Curtam muito se vocês querem que a gente faça. Se bater 10 mil likes, a gente faz, a gente, na vida real, fazendo Play Doh. Mostrando o nosso rosto e o meu rosto e o rosto da Duda. Uhum. Ele adorou. Olha só esse coprinho. Ó. Ele falou, entrega especial. Prontinha pra você. Vamos lá. Vamos ver o que ele trouxe pra gente. Ele tá escrito assim, pessoal. Caro Pizzaiolo, saudações da Associação Mundial da Pizza. Queremos lhe dar as boas-vindas ao maravilhoso mundo da pizza. Aqui em MyPad, onde você pode competir em desafios internacionais e receber recompensas para melhorar seus negócios. Muito legal. A gente recebeu um iPad pra ficar na loja. Bom, a gente terminou o nosso primeiro dia. Então, vamos pro nosso primeiro... Ai, que susto, gente. Ai, aquele chatão, pessoal. Ele falou, as pizzas de queijo são ótimas, mas para chegar nas grandes ligas, tem que dominar carnes curadas. E o rei das carnes curadas definitivamente é o peperoni. Vamos ver uma. Então, vamos lá aprender a fazer uma pizza de peperoni. Vamos lá, faz aí. A Valentina vai aprender a fazer uma pizza de peperoni. Aí tem que botar o molho. Certo? Pode botar o peperoni ou o queijo? O queijo. E agora o peperoni. O peperoni você tem que botar assim. É seguir essas rodinhas. Três peperonis por fatia. Né? Uhum. Isso. Agora você vai levar pro forno. E gente... Bicha, é a melhor coisa do mundo. Gente, já pode te falar? Quando eu pedi um negócio de Natal, o Papai Noel veio de noite. Aí, a minha... Aí, só que quando eu tava entregando a carta, o Papai Noel levou a meia junto. Foi, pessoal. Levou a meia junto. Esse é o... Não é o chefe, então eu vou dar pro celular. Toma o celular. Celular, toma. Aqui, eu vou dar pro gato. Dá pra esse cara aqui. Ele não gosta de nada, gente. Esse cara aí, ele é muito chato. Ele não gosta de nada. Então, a gente vai pro primeiro cliente de verdade. Ela quer uma de peperoni, Valentina. Então, vamos lá. Já de peperoni? De peperoni. É daquele jeito que a gente fez. É molho, né? Uhum. O que mais? Queijo. E o maravilhoso peperoni. Agora a gente vai levar pro forno. Né, Valen? Uhum. Bastante peperoni. Ela gostou... Ela gostou. Ela botou... Ela botou bastante peperoni, pessoal. Uhum. Do que queijo e do que molho. É. Eu acho que essa moça tem que gostar. Se ela não gostar, eu gostei. Eu quero essa pizza. E você? Eu também. Dá uma água na boca, vê pizza. Olha, ela falou... É impressionante. É como eu me sinto. Ah, olha. Ele falou assim, pessoal. Olá. Quero uma de peperoni. Então vamos lá fazer uma de peperoni, pessoal. Bota bastante peperoni, hein? Eu vou botar queijo... É... Queijo? Queijo? Eu vou botar queijo... Gente, eu vou fazer um desenho assim, ó. Um coração. O que vocês acham? Ai, eu vou botar peperoni em volta desse coração, pessoal. Ai, queijo. Será que ele vai gostar, o moço da pizza? Da nossa obra de arte? Gente, eu e a Duda somos mais artistas. Sim. Ai, Duda se estragar. Vocês gostaram do meu coração na pizza? Hum... Eu achei que ele ficou bonito, ó. Eu acho que ele não gostou muito, pessoal. Ele falou o quê? Ele não... Ele ficou com uma cara meio estranha. Ele falou... Ela falou molho queijo. Vai, o quê? Molho queijo. Ah, ela só quer molho e queijo, gente. Ela quer rápido. Ela quer rápido. Faz aí, Valentina. Uma pizza de molho e queijo. Isso, só molho e queijo. Por que ela quer rápido? Ah, ela deve estar com pressa, né? Se uma pessoa gostar de alguém, dá uma pizza pra ele. Hum... Pra uma menina ou menina. Não sei. Bota aí, vai. Eita, acabou. Vai, vai, vai. Ah, ela adorou a sua pizza, Valen. Voltamos. Então, pessoal. Nesse terceiro dia. A gente está no quarto dia, na verdade. E agora a gente está com calabresa. Então, essa moça aqui, ela falou assim pra gente. Não tenho dinheiro, mas te dou um presente especial em troca de uma pizza grátis. O que você acha, Valentina? Pode ser. Então, vamos lá. O que eu faço? A gente pode fazer uma pizza de... Queijo, né? Você vai fazer de queijo. Você pode fazer de calabresa também. Calma aí. Aí, a de calabresa, você bota aí. A gente está usando de calabresa agora, pessoal. Dá pra entender isso, gente? Ó, que fofo, gente. É um coração da Valen. De pizza. Gente, nunca corte sozinho. Se eu me atingir algum adulto. Se vocês forem crianças, corte na supervisão de um adulto. Ela apagou? Muito obrigada. Isso é pra você. Ainda não molhei. Você poderia fazer isso? Ah, gente. Ela vai dar aqui pra gente um vasinho de plantas. E nessa planta, ela vai crescer um... Se não me engano... Vai crescer alguma coisa pra gente usar na pizza também. Entendeu? Um ingrediente. Não se esqueça de fazer isso todo dia. Volto depois. Todo mundo erra meu pedido. Só quero uma metade peperoni sem queijo e metade queijo sem molho. Hum, entendi, pessoal. Vamos lá. Ó, é bonito. É, todo mundo erra. Só quero uma metade peperoni sem queijo. Então, ó, eu vou... Vamos aqui. Tá difícil de entender. Metade peperoni sem queijo. Então, essa metade aqui vai ter molho. Metade peperoni sem molho, né? Sim. É, metade peperoni sem queijo. Achei difícil, e vocês? Eu também. E a outra metade é queijo sem molho. Que seria só isso, né? Que ele não falou calabresa. Ah. Vamos ver se a gente vai acertar o pedido dele ou se a gente vai ser que nem os outros que não acertaram. Né, Valen? Uhum. Então, eu vou cortar no meio. Assim e assim. Vamos lá. Vamos ver. Tô empolgada pra ver. Espero que essa pizza nunca cabe. Gente, a gente acertou. Então, foi isso, pessoal. O vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixa o like. Se inscreve no canal. E tchau. E antes, antes, antes. Se você vai lá no YouTube, escreve o nome do nosso canal. Do The Valen Vlogs Game. E você vai achar todos os vídeos nossos. Isso. Tá bom, pessoal? Um beijão e tchau. Tchau.